E o governo federal vai regularizar a situação dos haitianos que estão nos estados do Acre e do Amazonas. A decisão foi tomada hoje pela presidenta Dilma Rousseff em reunião com quatro ministros no Palácio do Planalto, para onde vamos agora ao vivo conversar com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Quantos haitianos já tem a situação regularizada no Brasil? 1.600 já estão com a situação regularizada. O governo brasileiro vai agora regularizar outros 2.400 que estão nos estados do Acre e do Amazonas. Segundo as novas regras anunciadas aqui hoje no Palácio do Planalto, pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, vão ser emitidos 100 vistos por mês para haitianos. Os pedidos vão ser analisados pela Embaixada do Brasil em Porto Príncipe. O ministro da Justiça explicou que para conceder, para ter essa entrada permitida, os haitianos precisam comprovar que vão ter uma atividade de trabalho no Brasil em um prazo de até cinco anos. Uma política de direitos humanos, uma política de reconhecimento do problema no Haiti, e por isso nós estamos fazendo isso. Apenas que será um visto condicionado. Nós não podemos concordar que seja uma situação absolutamente sem nenhum controle, absolutamente sem nenhum tipo de situação que o governo possa ter uma avaliação do que efetivamente ocorre. A proposta será apresentada pelo Ministério da Justiça na quinta-feira ao Conselho Nacional de Refugiados, o CONARE, que é quem faz a análise dos pedidos de refugiados para entrada no Brasil. Segundo explicou o ministro da Justiça, o CONARE até agora tem negado esses pedidos, porque considera que não são refugiados políticos, mas sim que existe uma necessidade econômica na vinda deles ao Brasil. O Haiti é um dos países mais pobres do continente americano, e ainda sofre as consequências do terremoto de 2010, que devastou o país. O ministro da Justiça também anunciou que será feito um reforço na fiscalização para evitar a entrada de novos haitianos em situação irregular aqui no Brasil. Um outro passo, segundo o ministro, é um trabalho em conjunto com os governos de países como Bolívia, Equador e Peru para inibir a ação dos chamados coiotes, que são pessoas que cobram para fazer o transporte de clandestinos ao Brasil. Se a proposta for aprovada pelo CONARE, deve ser publicada uma resolução no Diário Oficial da União, ainda nesta sexta-feira. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila.